Nos últimos anos, a população tem se preocupado em prevenir doenças. Está consumindo alimentos sem agrotóxicos, substâncias artificiais e hormônios. Esses produtos são conhecidos como orgânicos. Na cidade de Criciúma, o consumidor pode encontrá-los na Feira Livre, localizada no centro. A feira acontece das 5 da manhã até o meio-dia, nas terças e sextas-feiras e no sábado. O povo prefere uma comida mais saudável, mais colhida, mais fresquinha, sem colocação de câmbio fria, que a maioria dos mercados colocam em câmbio fria, perde a qualidade. E quer mesmo um pouco mais de qualidade, sabendo que foi produzida na região mesmo. Até porque não faz muito tempo que a gente está tendo essa consciência de melhor consumir, de consumir esses alimentos orgânicos. Porque até então a gente consumia os alimentos, comprava e não se observava se era orgânico ou não orgânico. Os preços ainda são uma barreira para muitos, em torno de 15% a 30% mais caros que os não orgânicos. Trabalhando na feira há quase 30 anos, Malvina percebeu um aumento nas vendas. As pessoas se preocupam muito com a saúde, né? E mesmo sendo um preço mais elevado do produtor orgânico, as pessoas preferem pagar e conseguir o produtor orgânico. Uma novidade na feira livre é o Box Orgânico. É uma parceria com um agricultor que produz alimentos sem agrotóxicos e outras substâncias. No espaço, serão vendidos todos os tipos de alimentos orgânicos, desde banana até aipim. Entre 10 e 15 dias, o novo local estará funcionando. Outro segmento é o supermercado. Pensando melhor em atender os clientes, eles vendem todos os tipos de produto, desde geleia até mesmo biscoito para crianças. Com as cobranças por parte dos clientes e a preocupação de atender a demanda, os supermercados investem na linha de produtos sem agrotóxicos. O retorno é significativo, com um aumento de 60% nas vendas desses alimentos. O produto orgânico vem se destacando bastante, o pessoal está atrás de alimentação saudável. A própria mídia hoje auxilia também na questão de informação, então está crescendo muito a venda de produtos orgânicos. Obrigado. Obrigado.